Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ribeiro E no vídeo de hoje galera, eu vim trazer pra vocês o ritmo do Thierry O ritmo premium, bem parecido lá nos mesmos moldes do linha pintada É um ritmo com cada variação com 16 bares 3 introduções, 3 finais, break e 4 viradas De 3 a 4 viradas Esses ritmos galera, são ritmos préns porque eles dão muito dinamismo no ritmo Pela questão de ter 16 bares Isso faz o ritmo ficar muito variado Além de cheio Sabe aquele ritmo que você toca Que você nem precisa tocar na mão direita pra tentar preencher aquele vazio Então, esses ritmos além de cheio, são dinâmicos, são variados Isso faz você não enjoar do ritmo Porque assim, além de ser um ritmo premium Com todos esses recursos que eu estou falando Eu faço, nesse caso eu fiz 3 ritmos São Thierry 1, 2 e 3 E cada um diferencia, lógico, a base do ritmo é a mesma Porém, diferencia, no ritmo 2 a pegada do baixo é um pouco diferente As viradas são um pouco diferentes Break, as introduções Então isso faz o ritmo não manjar fácil Não enjoar fácil Você tem bastante variação Além de ser um ritmo com muito dinamismo Mesmo se fosse um ritmo só Com esse dinamismo todo Com essa dinâmica Também você enjoaria também Com facilidade Mas com 3 ritmos é mais difícil E também vem com os timbres OTS Os 4 timbres OTS Todos os ritmos E também vem com banco de timbre Com 8 timbres Eu prefiro esses bancos de timbres Que já vem tudo bonitinho na mesma altura do ritmo São timbres específicos pra esse ritmo Pra você estar tocando aí da melhor forma mastigada possível Mas antes de ir pro vídeo, galera Se você é inscrito aqui no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos aí No grupo de WhatsApp Da galera que gosta de sampling, né Se você não gostou Deixe seu dislike Comenta aí o que você achou Sem desrespeitar também, né Que tá fazendo uma crítica construtiva Sem desrespeitar aquele guia aí no canal, né Compartilhe com seu amigo Mostra lá pro seu amigo Ó cara, aquele cara lá é muito ruim Dá uma olhadinha nele aí Vê o que você achou Se você tá chegando aqui pela primeira vez Inscreva-se e ativa o sininho de notificação Pra você não tá perdendo novos vídeos Aqui no canal Tem muitos projetos novos Que eu tô desenvolvendo aí A galera vai gostar muito Vai gostar bastante mesmo Tutoriais Projetos novos de samples, né Então não perca, tá Então galera, vamos pro que interessa Solta a vinheta, Dani Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Galera, eu queria deixar um recadinho aqui galera, que é muito importante tá, que é o seguinte, quando vocês forem entrar em contato comigo no WhatsApp, eu peço para vocês galera, ser um pouco mais objetivo, né, nos áudios de vocês, nas perguntas, né, Música 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 editar vídeo, programar, eu que faço divulgação, eu que atendo os clientes, então assim, é muita coisa, então poder ajudar isso aí, galera, eu já vou agradecer bastante, tá bom? Esse ritmo, galera, tá incluído para a linha 70, 75 e SX da Yamaha, para mais informações é só pegar meu WhatsApp na descrição do vídeo ou no meu comentário fixado. Então, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.